Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma chamada para ação como essa que vocês viram no início do vídeo, para você divulgar os seus links de afiliado em canais Dark no YouTube, que são os canais em que você não precisa aparecer e nem precisa gravar a sua voz. Você pode colocar essa chamada para ação na introdução dos seus vídeos, que pode ser um canal de corte de podcast, canal de música, canal de vídeos engraçados, de gols da rodadas, enfim, qualquer canal que você tiver e não quer aparecer. Essa chamada é muito fácil e simples de fazer. Eu fiz a minha no Canva e eu vou te ensinar como fazer a sua, como usar um texto atraente que faça a pessoa que assiste os seus vídeos sem interessar e queira saber mais. E também vou deixar o modelo dessa chamada que eu criei para você no final do vídeo. Então se você gosta de ganhar dinheiro no YouTube, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui e curtir o conteúdo do nosso canal, inscreva-se que rolam vídeos como este toda semana. Então pessoal, para criar a nossa chamada para ação, nós vamos entrar no Canva, o nosso editor online gratuito. Você vai precisar se cadastrar se você ainda não usa o Canva e se não for cadastrado. É muito simples, você faz isso com a sua conta do Google. Depois disso, vamos vir em criar um design, miniatura do YouTube. Eu vou alterar a cor do fundo aqui para preto e você pode colocar a cor que você quiser, a cor que você preferir, de acordo com o que você vai divulgar. Venho em texto, inserir um título. Agora eu venho aqui na Monetize, no produto que eu quero divulgar com essa chamada para ação e eu vou pegar como exemplo este produto aqui, Home Office Lucrativo. E alguns produtos aqui na página de informações do produto que você vai se afiliar, tem os links com os materiais de divulgação. E nesses materiais, eles possuem modelos de copy que convertem melhor. Modelos de anúncios também, que é a copy de vendas. E essa copy você pode adaptar para a sua chamada para ação. Ou então, se o produto que você quer divulgar, que você escolheu, não possui materiais de divulgação ou modelos de copy, você pode entrar na página de vendas do produto e pegar esse texto aqui que aparece logo no início da página e adaptar ele para usar para a sua chamada para ação. Esses textos geralmente possuem uma copy poderosa e se o produto tem uma boa temperatura e se ele já está entre os mais vendidos é um indicativo que essa copy funciona e converte bem. Então eu li aqui o texto aqui da página de vendas e eu preciso adaptar ela para uma chamada para ação de uns 10 segundos no máximo. Chamadas muito longas podem fazer as pessoas abandonarem o seu vídeo. Então eu fiz a minha copy já, adaptei da página de vendas e vou colar aqui uma frase dela. Mudar a fonte para a decalotype bold que eu gosto de usar e aumentar a fonte aqui e centralizar. Vou ajustar os espaçamentos agora, clicando aqui nesse ícone e ajusto como eu achar melhor e centralizo. Agora eu venho aqui em animar e escolho aqui uma animação para esta frase. Eu gosto desta panorama aqui. Agora eu clico no slide e aparece aqui esse relógio de duração deles que como padrão vem com 5 segundos. É muito tempo. Clico no relógio e altero aqui para 1 segundo e meio. E essa linha de baixo aqui eu vou mudar a cor dela para amarelo para dar uma destacada. Agora eu clico aqui para duplicar este slide. Coloco outra linha do meu texto aqui, outra frase. Agora eu duplico. Coloco outra frase aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho. Arrasto e centralizo. E a frase de baixo eu vou mudar para vermelho. E a duração deste slide aqui eu vou colocar um pouco maior. Vou colocar de 2 segundos para chamar um pouco mais a atenção. Clico no relógio e altero aqui para 2 segundos. Duplico ele e colo a última frase aqui, falando que o link está na descrição do vídeo. E a última linha eu vou mudar para amarelo. Agora eu vou duplicar este último slide. Apagar o texto. Eu venho no Google e pesquiso por Home Office Lucrativo, que é o nome do produto que eu vou divulgar. Venho em imagens. Escolho uma imagem aqui. Copio ela. E colo aqui no Canva, do tamanho que eu quiser. Venho em animar e escolho um movimento aqui para esta imagem. Agora eu preciso colocar uma música aqui. Eu também posso deixar sem áudio se eu quiser, mas eu prefiro com uma música. Eu venho aqui em áudio. E aqui tem algumas músicas gratuitas que eu posso usar. Você também pode baixar algum áudio da biblioteca de áudio do YouTube e adicionar aqui. Ou de qualquer outro site que tenha músicas sem direitos autorais. Você baixa a música no seu computador e depois arrasta a música aqui para a tela do Canva. Eu vou escolher esta música do Canva mesmo. E eu clico nela, que ela já é adicionada aqui para o meu projeto. E ela também já se ajusta a duração exata da duração dos meus slides. E para ver como ficou ou como está ficando, é só clicar aqui no Play. Depois de finalizado, eu clico aqui em baixar ela. Ela já está no formato de vídeo, que é MP4. E eu clico em baixar. Aí é só adicionar ela na introdução de um vídeo que você vai subir para o seu canal. E você faz isso usando um editor de vídeos. E na descrição deste vídeo aqui, eu vou deixar o link para você ter acesso a este template. para você poder editar ele e fazer as suas chamadas para ação. Bom galera, o vídeo de hoje era isso. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se gostou, deixe um comentário e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e sucesso a todos. E aí